A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente da comissão, deputado Celinho Citrossel, avoca para si a relatoria do projeto de lei nº 2.991, barra 2021 e ainda acusa o recebimento do projeto de lei nº 2.816, barra 2021, da qual foi designado como relator o deputado Mário Henrique Caixa. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.511, barra 2015, turno único, declara de utilidade pública a Associação Amigos da Casa Larco, sede no município de Diamantina. Autoria do deputado Rogério Corrêa, situação parecer pela aprovação, o relator foi o deputado Celinho do Citrossel. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim com o relator. Como vota o deputado Elisbar Prado? Voto sim, presidente. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.715, barra 2016, declara de utilidade pública, turno único, viu, gente? Declado de utilidade pública, sociedade fraterna, esperança e luz, ONG Fratello, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado João Vítor Xavier, parecer pela aprovação, relator, deputado Celinho do Citrossel. Em discussão, projeto. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Com voto, deputado André Quintão. Voto sim com o relator. Como vota o deputado Elisbar Prado? Sim, presidente. Deputado Betão também vota sim. Projeto de lei nº 523, barra 2019, turno único, declara de utilidade pública o Lions Club de Mariana Leão de Minas, com sede no município de Mariana. Autor, deputado Tiago Cota, parecer pela aprovação, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Em discussão, em discussão, encerra-se a discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal, salvo a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Como vota o deputado Elisbar Prado? Sim, presidente. O deputado Betão também vota sim. Agora, em votação, a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Sim. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei nº 979, barra 2019, turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Aredó, Asca, com sede no município de Medina. Autor o deputado doutor Jean Freire. Relator deputado André Quintão. Parecer é pela aprovação. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Sim, presidente. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 1565, barra 2020, declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural de Desenvolvimento Rural de Cachoeirinha, com sede no município de Divinópolis. Autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira. Parecer pela aprovação. Relator deputado André Quintão. Em discussão, o projeto. Em discussão, em certo, a discussão. Em votação. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Sim. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 2086, barra 2020, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Casa de Acolhimento Nossa Senhora Rosa Mística, com sede no município de Montes Clares. Autor deputado Eleninha. Relator deputado Betão. Parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Em discussão, em votação. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Voto sim, presidente. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 2315, barra 2020, turno único. Declaro de utilidade pública a Cruzada Pró-Infância de Cambuí, Corrego do Bom Jesus, Senador Amaral e Bom Repouso, com sede no município de Cambuí. Autoria deputada Dalmo Ribeiro. Parecer pela aprovação. Relator deputado Betão. Em discussão, o projeto. Em discussão, em votação. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Como vota o deputado Elisbar Prado? Voto sim, presidente. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 2451, barra 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Esporte Brasil, com sede no município de Montes Claros. Autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, o projeto. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 2486, barra 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Pé-de-Serra, com sede no município de Pontuxique. Autoria do deputado Virgílio Guimarães. Aparecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria do deputado Celinho de Citrocel. Em discussão, o projeto. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Sim. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto. Agora, em votação, a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei nº 2.672, barra 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação de Promoção à Cidadania do Bairro Santa Lúcia, com sede no município de Divinópolis. Autoria do deputado Cleitinho Azevedo. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão o projeto. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo iluminal. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Sim. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto. Agora o projeto de lei nº 2.853, barra 2021, declaro de utilidade pública a Associação Obras Sociais Chico Xavier de João Pinheiro, com sede no município de João Pinheiro. Autoria do deputado Bosco. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado André Quintão. Em discussão o projeto. Em discussão. Em cerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Voto sim. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 2.938, de 2021, turno único, declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Vinhático, com sede no município de Caraí. Autoria do deputado Virgílio Guimarães. Aparecerá pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão o projeto, em discussão, em cerra-se a discussão, em votação. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Sim, presidente. Deputado Betão também vota sim. Aprovado o projeto. Agora o projeto de lei número 3.046, barra 2021, que declara de utilidade pública a Associação Alegria de Viver Terceira Idade, Alevite, com sede no município de Santa Cruz de Salinas. Santa Cruz de Salinas. Do deputado, autoria do deputado Dr. Gerard Freire. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Celino de Citro Celso. Em discussão o projeto, em discussão, em cerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Elisbar Prado? Sim, presidente. Deputado Betão também vota sim. Aprovado. Indago aos membros, se podemos votar os requerimentos em bloco, podendo o deputado ou o deputado destacar qualquer matéria de seu interesse. Ok. Tem um deputado Elisbar. Ok, presidente. Então, requerimento número 9.356, barra 2021, turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Previdência a pedido de providências para atribuição de interpretação, conforme o artigo 8º do capítulo do decreto número 9.944, de 2019, para que, nos termos da portaria do Ministério do Trabalho, número 952, de 2003, sejam reincluídos na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, a Sociedade Civil, o Conanda, o Ministério do Trabalho e outros órgãos e entidades, bem como restabelecidas as atribuições originárias. Requerimento número 9.386, barra 2021, turno único. Desculpe, a autoria do requerimento anterior é do deputado Jean Freire. Requer que seja formulada, vou repetir, requerimento 9.386, barra 2021, turno único. Requer que seja formulada manifestação de repúdio à Presidente da República por permitir que uma criança portasse arma de brinquedo em evento realizado no dia 30 de setembro de 2021 em Belo Horizonte. considerando-se que a fabricação e a venda de brinquedos, réplicas e simulacros que possam se confundir com armas de fogo são proibidos pelo Estatuto de Desarmamento e que tais práticas contrariam os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que resguarda o desenvolvimento de uma infância saudável. Autoria, deputado doutor Jean Freire. São esses os requerimentos em turno único. Em votação, os requerimentos... Não foi... Deslobado? Sim, não tem. Ah, não tem. Em votação, os requerimentos, cada um da sua vez, os deputados que aprovam, que ou aprovam, permaneçam como se encontra. Então, aprovados os requerimentos. Muito bem. Agora, faço esse primeiro e depois faço o outro ali, né? Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Novamente, eu indago aos membros se podemos votar os requerimentos em bloco, podendo os deputados destacar qualquer matéria. Ok. O deputado André Quintão, deputado Elisão Arprado. Acompanhe. O deputado André Quintão também. Então, sobre a mesa, os requerimentos dos deputados e deputadas. Vamos lá. Do deputado Celino Citroassiel. Requer que seja encaminhada ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para envio à comissão relação de, um, empresas de transporte de passageiros com linhas regulares municipais e interestaduais e, dois, empresas de transporte de passageiros do fretamento contínuo e eventual cadastradas junto ao DR, bem como informações sobre o número de veículos cadastrados junto ao DR que operam nos transportes de passageiros. Do deputado Celino Citroassiel, requer que seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e ao Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília, medida de providência para envio à comissão de, um, listagem de ocupações no setor de transportes rodoviários em geral, organizada de acordo com o CAGED e a Classificação Brasileira de Ocupações. Dois, relação de empresas de transporte rodoviário de passageiros e cargas atuantes em Minas Gerais que constam cadastradas junto ao sistema da ANTT, incluindo Monitrip, SISAB, SISALT, TAR e LOP, em informações constantes no RNTRC, referente aos últimos dois anos. Três, relação das empresas autuadas em decorrentes do transporte irregular de passageiros e cargas, que constam ou não cadastradas junto ao sistema da ANTT, informando o número de penalidades aplicadas pelo descumprimento de registros obrigatórios, referente aos últimos dois anos. E, quatro, relação de empresas autuadas em decorrência do transporte irregular de passageiros tais como CNPJ, endereços, contatos, telefones, endereços eletrônicos. Também do deputado Celíndio Citrocel, requer que seja encaminhada ao Superintendente Regional Trabalho e Emprego em Minas Gerais, pedido de informações sobre a quantidade de trabalhadores empregados, cadastrado no Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, Caged, em atividade pela empresa Busa Brasil Tecnologia Limitada, CNPJ 29365-880-0001, 81 no Brasil e em Minas Gerais. O deputado Celíndio Citrocel, requer que seja encaminhada à Organização Pan-Americana da Saúde em Brasília e à Organização Internacional do Trabalho, em Brasília, pedido de providência para que a proteção e segurança à saúde do trabalho seja caracterizada como direito fundamental trabalhador e, em caso de informalidade de trabalho desprotegido, a responsabilidade seja a atribuição do Estado. Recriamento do deputado doutor Jean Freire, quer que seja formulado voto de congratulações com a Associação Beneficiente de Itaporé, hábita, pelo trabalho desenvolvido ao longo de seus 64 anos de existência da cidade coronel Murta, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, através de programas de formação pessoal e desenvolvimento de seus responsáveis, tanto como valores da comunidade, a sustentabilidade, a diversidade, a educação integral, a inclusão, as potencialidades do território e o bem-estar de todos os envolvidos. Requer ainda que seja dada ciência à Associação Beneficiente de Itaporé. Também do deputado doutor Jean Freire, que seja formulado voto de congratulações com o projeto Casa da Juventude pelo trabalho social desenvolvido em defesa das crianças e adolescentes do Vale do deputado doutor Jean Freire, que seja formulado voto de congratulações com a Associação da Criança e Adolescente de Taubim, pelo ótimo trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes, jovens, famílias e comunidades em situação de riscos sociais, para que possa exercer com a plenitude o direito à cidadania e tornar-se adultos capazes de liderar mudanças positivas e sustentáveis em suas próprias vidas e comunidades. Também do deputado doutor Jean Freire, requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação previdenciária dos artesãos mineiros e brasileiros, tendo como conteúdo o projeto de lei número 1919-2021, que tramita na Câmara dos Deputados, e que propõe que o artesão seja considerado um segurado especial. Também do deputado, não, agora do deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja realizada a audiência pública para debater o PL 2577-2021, que institui a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Concertização da Violência contra a Pessoa Idosa, atendendo ao artigo 2º da Lei nº 22.848, de 8 de janeiro de 2018, que determina a realização de consultas e audiências públicas com organizações, associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. A hora do deputado Noraldino Júnior. O deputado requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da profissão de design de interiores e ambientes. Em votação dos requerimentos, bloco, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado todos os requerimentos. Agora, gostaria de passar a presidência para o deputado André Quintão, para que ele leia os requerimentos apresentados por mim, deputado Betão. Obrigado. Deputado, que ele subscreve, deputado Betão, seja encaminhado secretário de Estado e governo, um pedido de informações sobre as implicações jurídicas, administrativas e sociais do processo de privatização da CEASA Minas, em especial no que se refere ao mercado livre do produtor. Outro requerimento, seja encaminhado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providência para que suspenda imediatamente o processo de privatização da CEASA Minas e cria um canal de comunicação com a população e trabalhadores envolvidos para o debate sobre o processo. Requerimento que pede informações à Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre estudos que subsidiaram o valor anunciado para o lance inicial de venda da CEASA Minas, tendo em vista, que é de conhecimento de todos, que tal valor corresponde a cerca de 10% do valor real da empresa. Requerimento, deputado Betão, para a Ministra da Agricultura, pedido de informações sobre planos e propostas que garantam segurança dos postos de trabalho e a manutenção dos direitos trabalhistas dos empregados públicos e demais trabalhadores da CEASA Minas, no processo de privatização e discussão. deputado Betão, pede que seja encaminhado ao Ministério da Agricultura, pedido de providência para que se inicie diálogo contínuo com as entidades sindicais que representam os trabalhadores da CEASA Minas, dadas as denúncias de omissão e negligência em relação aos seus trabalhadores, não oferecendo a ex-perspectivas de futuro. Seja encaminhado ao Ministro da Agricultura, pedido de informações sobre elaboração de plano no processo de privatização que garanta que os pequenos produtores consigam escoar seus produtos e não tenham sua renda negativamente impactada, tendo em vista que a agricultura familiar representa mais de 50% dos produtores somente no mercado livre do produtor em contagem. Também para o Ministério da Agricultura, pedido de informações sobre elaboração de plano no processo de privatização que garanta que os pequenos produtores consigam escoar seus produtos e não tenham sua renda negativamente impactada. Outro requerimento do deputado Betão seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho dos trabalhadores da CEMIG e a pauta do Acordo Coletivo de Trabalho 2021-2022. Solicita em outro requerimento seja encaminhado à CEMIG pedido de providência para abertura imediata de negociação com os trabalhadores da empresa para discussão do Acordo Coletivo de Trabalho 2021-2022. Outro requerimento seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG pedido de providência para recomposição imediata da equipe de gerenciamento de relacionamento com clientes, com trabalhadores concursados. Seja requerimento solicitando que seja formulada manifestação de repúdio à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, pelo não envio de representante à audiência pública realizada por essa comissão em 3 de setembro de 2021, que teve por objetivo debater o processo de privatização da CEASA Minas. Deputado, que este subscreve, solicita que seja encaminhada a CEPLAG pedido de providências para que seja revogada a Resolução 073, que trata sobre procedimentos referentes ao ato de liberação para afastamento de servidor para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical. Deputado, que este subscreve, solicita que seja realizada a audiência pública para debater as consequências da aplicação da Resolução 073 da CEPLAG, publicada no dia 25 de agosto de 2021, que trata sobre os procedimentos referentes ao ato de liberação para afastamento de servidor para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical. Deputado, solicita que seja, Betão, realizada a audiência pública para debater a a situação das trabalhadoras e trabalhadores diante do posicionamento da direção da COPASA em não retomar as negociações para solucionar acordos coletivos e os pagamentos de IPLs, participação nos lucros, sem solução desde 2019. Deputado, que este subscreve, solicita que seja encaminhada ao diretor-presidente da COPASA pedido de informações para que seja encaminhada a essa comissão o estudo técnico elaborado pela Unidade de Serviços de Informações e Estudos Econômicos da COPASA, apresentado pela senhora Elisângela, gerente dessa unidade, na reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, realizado no dia 29 de outubro de 2020. Deputado, que ele subscreve, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da COPASA pedido de informações sobre quantos dias, em média, são necessários para a COPASA executar uma nova ligação de água, uma nova ligação de esgoto, uma religação de água, a identificação e o reparo de vazamento de água na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. Deputado, Betão, solicita que seja encaminhado ao diretor-presidente da COPASA pedido de informações de informações quanto à remuneração individual e mês a mês, desde o início de 2019 até a data do recebimento deste requerimento, do diretor-presidente e demais diretores que compõem os conselhos de administração fiscal da diretoria executiva. Deputado, Betão solicita pedido de informações sobre o impacto na qualidade de atendimento da COPASA na sua política de investimentos, diante da aplicação do novo percentual de dividendos, regulares a ser realizado no ano exercício 2021. Requerimento do deputado Betão, solicita que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos trabalhadores, seus planos de carreira e descumprimento do acordo de greve por parte do governo do Estado. Este acordo foi homologado pelo Tribunal de Justiça em 19 de dezembro de 2016, entre o Sindicema e o governo do Estado de Minas Gerais. Requerimento também do deputado Betão. Algum outro requerimento, deputado? Não. Então, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado, retorna à presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado André Quintão. Antes de a gente fazer aqui o encerramento, eu só queria chamar a atenção, deputado André Quintão, deputado Elismar Prado, sobre um requerimento que eu entrei aqui, sobre a política de distribuição de dividendos extraordinários que está sendo implementado pela Copasa. tem recebido fortes críticas de diversos setores, inclusive do próprio mercado financeiro. Um artigo publicado pelo Renan Dantas, na revista Money Times, o economista afirma que a política da empresa de levado percentual na distribuição de dividendos e baixos investimentos traz problemas relacionados à expansão do negócio, cobertura, combate de perda e, por fim, revisões tarifárias. A Copasa, com essa política, no primeiro trimestre de 2021, aplicou somente 25,32% dos seus investimentos para esse ano. E é a segunda vez que a gente participa de manifestações na porta da Copasa, com a distribuição dos dividendos. Eu me lembro que, da primeira vez, como eu, enquanto deputado, foram distribuídos 800 milhões de reais de dividendos, na sua maior parte, para empresas estrangeiras, na sua grande maioria, deputado André Quintão, empresas japonesas. E agora, novamente, se constatou uma distribuição de mais de 900 milhões de dividendos, novamente, para essas empresas que fazem investimentos. Então, nós estamos fazendo aqui esse requerimento para que ela apresente na reunião do Conselho de Administração essa situação, essa relação dessa distribuição de dividendos. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito boa tarde. Falou, Betão. Obrigado. 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 Obrigado.